Muitos beneficiários estão revoltados com os pagamentos que estão sendo suspensos. Eu vi várias, mas várias beneficiárias, vários beneficiários dizendo Alex, chegou o dia do meu pagamento e está simplesmente bloqueado. O que é que eu devo fazer? Deixa eu mostrar aqui a situação, porque isso não existe, né gente? Pense em uma situação delicada, uma situação difícil que a gente vem acompanhando e aí é triste, mas é a verdade. Deixa eu mostrar para você aqui os beneficiários que estão nessa situação. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Um dos prints que um inscrito mandou para a gente, que diz o seguinte, Alex, esse aí foi o meu pagamento retroativo, o governo disse que já podia pegar. Só que eu fui fazer o saque, não saiu dinheiro de março. Agora, nesse final de semana, quinta-feira, março de 2023, programa Bolsa Família, R$ 400. Estava bloqueado, mas agora já está liberado. Só que eu fui sacar, não tem nada. E aí a recomendação foi, vá na Caixa Econômica, procure lá a atendente, o gerente, enfim. Ele procurou. Sabe qual foi a informação que foi repassada para ele? Que não tem dinheiro na conta. Mas o valor está liberado, olha só, o valor do mês de março. E aí acontece agora com o pagamento dele para março, aliás, para abril. No mês de abril, ele vai receber dia 26. 26, próxima quarta-feira, final do mês, 8. E aí é do mesmo jeito. Está vendo aí o cadeado amarelo? Amarelo é no laranja, lá de esquerda aí. Abril 2023, R$ 400. Está bloqueado. Então, ele está aguardando chegar esse dia 28 para poder receber esse valor. Ou seja, o valor dos R$ 400 mais os R$ 200 do adicional dele. Então, é uma situação. Olha, que se chegar na quarta-feira e não sair o pagamento, hein? Aí vai ser um problema. Vai ser um problema muito grande. Agora, não é ele, não. Não é só ele, não. Tem muita gente nessa situação. Valores que foram bloqueados para R$ 1,2 milhão, aqueles que moram só, que a gente já vinha falando, né? Teve outras famílias com dois, três, quatro membros que foram bloqueados, que estão também enfrentando essa situação. E agora, esses novos casos, famílias que não foram avisadas simplesmente de nada. Teve uma escrita que mandou para a gente a seguinte informação. Alex, chegou para mim essa informação aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, porque olha só a informação que chegou para ela, que diz o seguinte. Na última quinta-feira, 20 de abril, chegou essa mensagem aí do governo para ela. Programa Bolsa Família informa. Se você mora sozinho ou sozinha, atualize o cadastro para o Bolsa Família. Se mora com sua família, cancele o seu cadastro único no aplicativo. Essa foi uma escrita que mandou para a gente e ela estava revoltada. Alex, como é que pode uma coisa dessa? Eu tenho três filhos, aí diz que eu estou morando só. E minha atualização, eu fiz com os meus três filhos, são quatro pessoas na minha casa. E agora chega essa informação para eu cancelar porque eu tenho filhos? Estou entendendo mais nada. E aí eu perguntei, você recebeu o valor? O valor do mês de março? E ela disse, recebei. O mês de abril já recebeu? Ainda não. Meu pagamento vai ser lá com o mês 9. Esperar. O mês 9 é quinta-feira, né gente? É quinta-feira, dia 27. Então é esperar. E quanto à atualização, preciso ir? Bem, como chegou a notificação do governo? Tem que atualizar. Tem que ir lá no Crais. Você vai lá e vai dizer, está aqui a informação que chegou para mim. E aí estão pedindo para atualizar. Só que eu não moro só. E aqui está dizendo, se tiver alguém na família, que cancele. Isso é a informação que o governo está dando. Que a pessoa, que há algum erro, que a pessoa tem três, quatro filhos. Então está mandando atualizar para cancelar, né? Se tiver filhos. Ou seja, o sistema pirou. Deu um tilt no sistema. Deu uma pane no sistema. E a gente já vem falando, essa pane é que está provocando tantos problemas. Eu espero que o governo possa rever essa situação desses bloqueios. Que mude essa situação dos bloqueios já para o próximo mês, mês de maio. Não pode suspender a pessoa antes de avisar, gente. Antes de avisar. No caso dessa escrita, chegou o aviso para ela fazer a atualização. Não, mas não bloquearam. Pelo menos até agora não. Ela recebeu em março direitinho. Quando for agora em abril, ela vai receber dia 29. Aliás, dia 27, né? 27, final do NIS 9. Quinta-feira. É a expectativa. Ela está aí na expectativa. Será que o valor vai ser bloqueado ou não? Ou seja, pense numa novela esses pagamentos que estão acontecendo. É triste demais. Eu fico observando. O governo tem que rever toda essa situação de cadastro, de atualização, de bloqueio, de suspensão. Não pode acontecer isso, gente. É triste. O que tem de família aí com medo? Será que eu vou perder? Porque teve um inscrito que recebeu no mês de março e já queria receber o pagamento na sexta-feira, dia 21. Eu perguntei ao NIS e ele disse que o meu NIS é aos 7. Então, não tem dinheiro de pagamento para você. NIS 7 só na terça-feira, né? Terça-feira é dia 25, agora de abril. Aí ele com medo. Mas eu estou com medo de ser suspenso. Se chegou alguma notificação para você, não. Então, segue o fluxo, né? Mas a pessoa fica com medo, gente. Fica com medo, né? Olha só aqui os pagamentos que estão sendo encerrados e os pagamentos que vão começar em maio. NIS 6, dia 24, muita gente recebeu na sexta-feira, no feriado. Outros receberam no sábado, dia 22. Outros nessa segunda, dia 24. Aí NIS 7, nessa terça-feira, dia 25. NIS 8 e 26, NIS 9 e 27, NIS 0, dia 28 de abril. Portanto, esses são os pagamentos. Deixa eu mostrar aqui, gente, os pagamentos que serão iniciados agora em maio. Lembrar, hein? Terça-feira, nessa terça-feira, dia 25, teremos a partir das 2h30 da tarde, né? Está previsto para isso, né? Ninguém sabe se vai atrasar. Está previsto para as 14h30 os debates sobre o futuro do Bolsa Família. Sobre a medida provisória que foi aprovada. E aí vai ser uma preliminar do que será votado em junho, tá? A gente tem que estar atento a isso aí. Os pagamentos do mês de maio. Maio vão, os pagamentos irão começar, ó. Dia 18, NIS 1. Dia 19, NIS 2. E aí, NIS 3, dia 22. No caso, NIS 3, dia 22 de maio, nesse caso, 22 de maio, cai numa segunda-feira, né? Segunda-feira. Então, nesse caso, pega no sábado, pega no sábado, dia 20, tá? NIS 4, dia 23. NIS 5, dia 24 de maio. Aí segue o cronograma. NIS 6, 25 de maio. NIS 7, 26 de maio. NIS 8, recebe dia 29 de maio. NIS 9, dia 30 de maio. E encerra com o NIS 0, dia 31 de maio. Portanto, os pagamentos aí para esse próximo mês, mês de maio, tá? Você já deu joinha aqui? Já deu like? Importante, gente. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Dá essa moral aqui, tá? Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Esse destacado vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso. Vou confiar em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Pernambuco, olha, há vários relatos. Já vi vários comentários de que o governo poderá pagar o 10 terceiro através de um empréstimo. Eu acredito que os parlamentares que estão cobrando a governadora lá possam resolver esse problema, essa situação. Agora, se for realmente conseguir um empréstimo para pagar o 10 terceiro, que assim seja. Mas, provavelmente, o governo de Pernambuco poderá ter outra saída para resolver esse impasse do pagamento do 10 terceiro e também os 300 reais às mães de Pernambuco, que foi promessa da própria governadora, a Raquel Lira. Ok? A nossa luta continua. Vale gás para todos. 1.200 reais para as mães-chefes. 1.200 reais para o Bolsa de Inclusão. 100 reais para as grávidas e 100 reais para as crianças com 7 anos acima. A partir de junho, o presidente Lula e o ministro Ayrton Dias estamos aguardando aí eles se iniciarem a fazerem o anúncio do Desenrola Brasil para limpar o nome de mais de 60, 70, 80 bilhões de brasileiros e também anunciar o Bolsa e a internet. Ou seja, a qualquer momento eles irão anunciar isso. O presidente Lula já deixou bem claro que quer lançar, quer esses programas e agora a gente está só aguardando aí o início desse lançamento. Ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, Lindo do Templo ou Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Que Deus proteja a sua casa, o seu lar. Que Deus proteja a sua família. Que Deus continue dando livramentos para todos em sua volta. Que Deus abra portas de emprego. Se tiver alguém desempregado, ele é o médico dos médicos. Se tiver alguém enfermo, doente, que o senhor possa curar. Você que está aí para resolver um caso na justiça, que você consiga ter a sentença de vitória. Que você consiga vencer essa batalha, tá? Deus nos abençoe em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.